Reabriu a loja dos supermercados Bulama da rua Paio Galvão após 30 dias de obras de requalificação. A cadeia dos supermercados Bulama, eleita PM em excelência, reabriu a loja do centro da cidade com nova imagem após remodelação total. Adaptada a um conceito urbano e atual, oferece uma experiência de compra rápida e eficiente. Este espaço que já existe há 13 anos apostou em equipamentos mais eficientes e amigos do ambiente, mantendo o ADN sempre destacando-se pelos preços baixos e pelo enfoque no atendimento personalizado em todos os seus setores, traduzindo-se numa relação de proximidade para com o cliente. Assim que as portas abriram, foram muitos os que afluíram à superfície para ver as mudanças e fazer as suas compras. O layout está organizado de forma muito prática, confortável e, acima de tudo, conveniente para que o cliente tenha fácil acesso ao que precisa. O sortido de produtos oferecido pela loja foi também redefinido e adaptado às necessidades diárias dos clientes Bulama. A loja Bulama do centro de Guimarães foi pensada para as compras diárias, tendo sido remodelada toda a área de frescos, frutas e legumes, bacalhau, charcutaria, peixe congelado, com destaque para a padaria que conta agora com uma zona de livre serviço, onde diariamente são disponibilizadas diversas variedades de pão e pastelaria. O grupo Bulama prima pela seleção dos seus produtos e dá primazia aos produtos locais e nacionais. Foram também reforçados serviços complementares que melhoram a experiência de compra de quem visita a loja, como é o caso da disponibilização de carne embalada e comida pronta. Em todos os setores, a qualidade e frescura dos produtos são a prioridade. É pelos preços baixos e a excelência dos artigos que os Bulama são reconhecidos e é assim que pretendem continuar. Praticar boas promoções e ajudar os seus clientes a poupar será sempre fator basilar do grupo. A garrafeira apresenta-se moderna, com uma enorme variedade de produtos a preços bastante competitivos, como já vem sendo habitual. Com a remodelação, o Bulama da Paio Galvão emprega atualmente 21 colaboradores, consolidando o seu contributo para o desenvolvimento económico e social da região. Atualmente o Bulama conta com seis lojas abertas ao público, cinco das quais em Guimarães e uma em Famalicão, e um centro logístico sediado em Rofo que concentra o armazém geral e os escritários.